Oi gente, bem-vindo mais um vídeo aqui no meu canal Gente, no vídeo de hoje é um vlog, tá? Porque eu recebi essa semana uma mensagem Pra quem não sabe, eu tenho aparelho Grande bosta! Só que é a segunda vez que eu boto aparelho Segunda vez, ninguém não aguenta mais o aparelho, né? Não dá, não dá, não dá Gente, eu tô toda assim, horrorosa Eu vou ficar bonita, tá? Aham, sim Se eu vou ver, você arruma comigo para tirar o aparelho com o vlog, tá? Olha que maravilha Pra quem não sabe, eu vou ter aparelho durante 4 anos Eu tenho aparelho, tipo, muito tempo na minha adolescência Na minha adolescência Agora é minha pré-adolescência, não Agora eu estou quase na fase adulta Não Não, eu tô na fase adulta, eu tenho 24 anos É, tô na fase adulta, é que eu quero me enganar, né? Eu quero me enganar Como você é burro? Mas tudo bem Então, gente Eu botei aparelho em maio de 2020 Então, eu fiz um ano em maio de 2020 Nazaré, Nazaré Enfim, eu tô alguns meses Um ano e alguns meses aí Que eu não vou fazer a conta dos meses, não Porque eu tô sem paciência Eu tô correndo porque eu tô meio atrasada, né? Vai ser encaixe O que acontece? Eu fiz a minha contenção, né? Eu moldei lá Paguei um dinheiro do caralho Mas tudo bem Tudo bem Se é pro bem dos dentes, vamos lá E aí eu vou tirar hoje o meu aparelho E vocês vão comigo, eu me arrumando Gente, agora eu vou tomar um banho, tá? Tirar esse óleo aqui, ó Esse óleo Mexendo com obra, gente Esse óleo aqui Olha o casco Ih, tá a coisa mais linda Aí eu vou tomar um banho Aí eu volto aqui me arrumando E vocês vão comigo Para a sala do dentista Tirar este ferro Surreal De chato Comigo A gente tenta deixar arrumado aqui Mas não fica Tá vendo? Sempre cai aqui, gente Eu vou pegar Ai, eita Vou pegar esse shampoo aqui Vou lachar meu cabelo Que eu vou bem bonitona Bem garota Ai, gente Cadê o condicionador? Hey! Me responda se você... Eita, gente A gente não vai poder hidratar o cabelo Não vai dar tempo Enfim, gente Quando eu achar aqui o shampoo O condicionador Eu mostro para vocês Gente, achei O shampoo, o condicionador Tô indo agora para o banheiro Que eu mostro o buco Porque assim, né? Meu telefone com a memória ruim Gravando e tacando Gravando e tacando Vou ver esse look aqui Lookinho toda garota Tá vendo? Toda de branco Gente, silicone E garota Mentira Peitinho de mamãe Vamos lá Por que que eu tô com essa roupa aqui, gente? Por quê? Porque eu moro no Rio de Janeiro Mais conhecido como Real de Janeiro Que hoje tá com um cara Que vai bater uns 50 graus de leve Entendeu? Tô com uma espinha aqui que nasceu É porque eu sou assim Vai gravar vídeo da cara Espinha, hein? Entendeu? Então é isso Vou mostrar o que eu usei no meu corpo Esse hidratante aqui Vamos, Anange Pobre Não, gente É muito cheiroso, tá? É... E vem cá Tem hidratante pior do que esse, tá? Esse aqui é cheiroso e bom, tá? Hidrata bastante Todos os tipos de pele Frutas vermelhas E hidratação nutritiva Muito bom Isso é porque eu tô falando Ai, essa boneca aqui Minha mãe tá com ali dentro, né? Porque aqui fora ninguém conta mais É... Isso é que funciona de homem mesmo, gente Porque no Rio de Janeiro, né? Tem que ser de 32 horas Era pra durar só 2, entendeu? É assim que você sobrevive no Rio de Janeiro Com a sovaca sem babar Ai, gente Olha, eu vou te falar Eu tô atrasada, né? Na verdade, eu tô atrasada É um encaixe Porque era pra tirar dia 16 Eu falei assim O quê? Não aguento esperar, não Não aguento mais esse ferro na minha boca Gente, daqui a pouco eu vou escovar aquele meu dente Vou escovar aquele jeito Que vocês sabem, né? Comenta aqui embaixo se vocês vão no dentista Gente, tá num ângulo tão bom, né? Comenta aqui embaixo se quando vocês vão no dentista É o dia que vocês mais escovam o dente bem Comenta... Deixa aqui no comentário Que, gente... Eu sumi esse final de semana agora Não sei quanto esse vídeo vai, mas eu sumi Porque eu fui mexer com obra Jesus! O meu cabelo Tá Uma coisa Só que eu não consegui trapar, né? Porque eu tava atrasada Eu tô atrasada, na verdade Então É aquelas coisas, né? Faz como pode Ai, gente, tá muito feio Esse ângulo Tô com um papo do outro bem só Ai, mas você já me conhece Já somente mais de mim, já Então Eu não vou conseguir, gente Cair o cabelo Mas assim Vento do Rio de Janeiro É assim Cinco minutos na rua Secou, minha filha Parece que fez escova Então É isso Agora eu vou passar um Gente Enfim A rainha das alergias Deu uma alergia aqui Não sei o que é Ai, eu vou passar esse aqui Ó Mostrar pra vocês Promoção, hein? Comprei logo dois É assim, minha filha Sou vácuo Não gosto de ser vácuo babado Eita Tá vendo? Esse aqui é o Não vou secar no secador Mas vou usar Porque Tira o frizz Que meu cabelo É uma coisa De maluco Em breve, gente Em breve Terão vários vídeos Aqui no canal Assim A gente só compra um telefone Novo, né? Que aí vai ter Minha filha Volta até o buraco do olho Gente Aqui Botei um óculosinho Fiz uma sobrancelhazinha Pra dar um negócio Vou ter um lip tint E é isso Aí eu vou botar um chinelo Um negócio no pé Confortável E vou meter no pé Porque eu tô atrasada Gente Tirei Ai, tem que fazer vácuo É o que Apareci Olha Gente Que saudade Só tem um vídeo Nesse canal Se não me engano Um videozinho Comigo Sem aparelho Nem aconselho vocês a irem Porque é cinebroso Primeiro vídeo do canal Olha elas Eu mostro um clareamento Agora, né meninas Para ficar Com No colgato Gente Vocês viram aí, né? Que o vídeo Do nada parou Por quê? Meu telefone descarregou E gente Eu não filmei Dentro da sala Por quê? Talvez Vocês iriam ver Onde é a clínica E aí talvez Influenciasse alguma de vocês E gente Eu não ganhei um real Pelo contrário Aquela clínica me levou Todos os meus últimos centavos Que eu tinha Do meu dinheiro Ainda queriam me cobrar Tá? É, meu amor Eu paguei De cento de reais Vou logo Valores Paguei de cento de reais Nisso aqui Nesse aqui Que é a contenção Mas É esta porrinha aqui Oitocentos reais Não querendo de merecer O trabalho de dentista Tá? Mas assim Eu acho que eles Meteram um pouco a mão Nisso E tipo assim, gente Ficou perfeito O resultado De pouco tempo A profissional Eu não vou falar Da profissional em si É uma profissional muito boa A doutora é muito gente boa É, fiz até uma certa amizade Tanto tempo Daí indo lá, né E assim Ela super Tipo, não me prendeu Tipo, fiquei um ano E alguns meses Com o aparelho E agora A clínica em si É de quase top Money, 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 money De money E eles queriam me cobrar agora Que eu pagasse Cem reais Para tirar o aparelho Falei Amor, já paguei oitocentos Peraí Que porra é essa? Aí eu fiquei puta na hora Eu me boteci Eu ia gravar dentro da sala Ficando no meu lugar Uma porra nenhuma Sabe por quê? Porque eu só tô aqui pensando Que é maravilhoso Aquele pincacá E eu vou dar dinheiro Para eles de graça Tanto que eles Me tiraram o dinheiro todo Aí eu não quis, entendeu? Mas, gente, ó Esse dente aqui, ó Vou falar Que foi feito no meu dente, tá? Esse dente aqui Essa cantinha aqui, ó Uma resinazinha E essa aqui também Porque E aqui assim Porque esse dente É uma mancha E eu fiz outros canais Obturações Essas coisas Tudo Mas Então, gente Ficou esse resultado Olha Para quem lembra Aquele dente lá no fundo Da guela Ai, gente Tô muito feliz Eu tô feliz E aí mais pra frente Eu vou fazer um clareamento Fazer um clareamento caseiro Eu vou também estar mostrando Para vocês, tá? Então, gente O vídeo é esse É... Não gravei muita coisa Porque O tricô descarregou, né? O tricô descarregou Fudeu tudo Acabou tudo Acabou todos os meus planos Mas é isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Mostrei Meu dia, assim Tipo, muito corrido Tipo, muito Nossa, caralho Ela tirou o aparelho Nem fiz uma maquiagem, né? Eu fiz uma maquiagem Botando uma tolha vermelha Ai, mas, gente Tá um calor Tá um calor No Rio de Janeiro Vocês não têm noção Vocês não têm a noção E assim Eu falei Ai, quer saber? Vai parecer linda assim Natural Tudo natural Eu sou bonita pra caramba Que meu público Vai me entender Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Eu usei o aparelho aí Durante um ano E... Ai, gente Um ano Maio Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Um ano E nove meses Quase dois anos de aparelho, né? É, gente Quase dois anos de aparelho Só que da outra vez Eu usei o aparelho Eu usei durante quatro anos E voltou tudo pro lugar Porque o meu ciso não tinha feito tirado Então quando você botar aparelho Arranco esses quatro císimos primeiro Que eu tive que arrancar depois E o dente estava tudo já Buracochou Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dei umas dicas aí pra vocês Aí, entendeu? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E agora vocês não vão ter que me aturar Tchau 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 Tchau